Hoje o Mosaico está na Federação Israelita do Estado de São Paulo e a gente está para finalizar a campanha Fundo de Bolsas 2021. Então vem com a gente! Este ano nós atendemos 654 crianças. A nossa meta para o ano que vem é atender 723 crianças. Nessa campanha nós chegamos a 695 crianças. Então falta um pouquinho, mas esse pouquinho a gente vai atrás. Lá isso foi realmente um trabalho bem intenso nos últimos meses. E eu tive acho que a maior função quando a Mônica me deu a responsabilidade de cuidar da live que aconteceu no domingo. Toda a produção, pensar em tudo que poderia acontecer. E aí foi realmente 24 horas por dia pensando só nisso, pensando em cada detalhe. Que teve a sua presença também junto do meu lado, que foi fundamental. Muito feliz com o trabalho que a gente fez. E muito orgulhoso da comunidade judaica por ter mais uma vez se engajado e ter entendido a importância que é da gente colocar todas as crianças nas escolas judaicas. Isso é mostrar que a comunidade judaica é pujante. A gente, em número, pode não ser significativo. Mas o que a gente faz é inimaginável. Parabéns para cada um de vocês que deu o seu tempo, que deu o seu dinheiro, que deu o seu suor. Sensação de hoje é o quê? É dever cumprido? Sensação de hoje de dever cumprido, de continuidade, porque é um projeto que envolve não só a questão financeira. Ele envolve o comprometimento da comunidade. Se você passasse os olhos das doações das últimas 48 horas, né? Pessoas que, por vezes, nem têm uma vida comunitária intensa, mas são tocadas pelo compromisso de continuidade. E aí vem a beleza do projeto. Fundo de Bolsas não coloca só crianças na escola judaica. Ele coloca famílias no convívio judaico. Isso é muito mais. Cada criança que vem para a escola judaica traz os pais, traz os irmãos que ou estudam ou irão estudar, traz os avós, traz a família, traz o tema educação judaica, para as suas casas. Então, o ganho é gigantesco. Fundo de Bolsas!